Olá pessoal, o Alex aqui da Demais Imóveis, Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui está em litoral sul de São Paulo, gente olha que coisa linda, chalé aqui pessoal em condomínio, o bairro aqui Anadia, distrito aqui de Itariri, gente, Peruíbe, região aqui mais conhecida, do litoral sul aqui de São Paulo, você que vem de cima, você que vem da Baixada, do interior aí de cima, desceu a serra, está em Peruíbe, Anadiaz, que é distrito aqui de Itariri, chalé aqui pessoal, tem chalé, tem casa, é condomínio, estou mostrando a entrada aqui, mostrei o caminho, pequenininho, fica até o fim, que eu vou mostrar com mais detalhes né, é um pouco mais rápido aqui no começo, aqui entrada, tem dois lagos aqui, tem peixe, que legal pessoal, um imóvel aí bem diferente, é um chalé, proprietário aqui, está vendendo, olha que você viu que legal aqui gente, está vendo ó, é casa, não tem aquela, tem que ser desse modelo, ele fez chalé, aqui tem uma casa, a entrada desse chalé pessoal, é por esse portão aqui, tem dois portão, tem um portão aqui a par de baixo, e esse portão automático aqui gente, é a entrada aqui principal, para vocês aqui tá, tudo portão automático, acesso muito bom, legal aqui, o que que é? 600 metros, está aqui ó, já estou dentro aqui do chalé, olha que legal gente, eu estou 600 metros aqui, da estrada da banana, pode pesquisar aí pessoal, Anadias, estrada da banana, depois já vem a padre Manuel da Nóbrega, eu vim pela padre Manuel da Nóbrega, entrei aqui pela cidadezinha Anadias, muito bonito pessoal, parece cidade interior, olha que lindo que você tem aqui, tá, aí eu atravessei aqui a estrada da banana, 600 metros, eu já estou nesse condomínio aqui, tá, tudo cercado, tudo fechado, condomínio é 100 reais por mês, está aqui o carro do proprietário, aqui é estilo uma garagem, tá, 100 reais por mês, tem água, tem luz, o poste dele pessoal já é padrão novo, né, olha que legal, a rua bacana aqui, tá vendo ó, daqui, o poste é dele, aqui ele fez tipo, estilo uma garagem, né, ó, tudo cercado, lá tem a área gourmet, ó, com minerais de LED, tem o chalé dele ali, ali tá o Henrique, que subiu o drone aí, que vai ter imagem de drone também, fica até o fim, lá já é uma outra casa, né, legal, gostei, viu pessoal, muito bom, muito contato aqui com a natureza, tá aqui o portão de madeira dele, aqui a frente todinha, né, é 804 metros de terreno, tá, tem 130 metros de área construída, o valor de condomínio eu já falei, ali já é outra casa, tá vendo a entrada dele aqui, ó, você chegou aqui, portão automático, tem duas entradas, né, aí eu comecei pela minha outra entrada ali, mas o mais certo é essa daqui, tá, você entrou aqui, você já tá aqui na, no chalé do, 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 do proprietário aqui, tá, vem até aqui, essa divisão, ele tem um, um, uma área lá embaixo também, pessoal, que ele colocou o pitbull dele lá, tá vendo, ó, esse piso aqui é dele, ele fez, tira uma, uma, uma garagem aqui na frente, tá, aí, ó, tá aí, um bravo, tá aí, bravo mesmo, tá, tá bem escondidinho lá, tá aqui, pessoal, portão em madeira, e olha que gostoso que você tem aqui, pessoal, contato com a natureza, e legal aqui também que o proprietário me mostrou, pessoal, pesquisa na internet aí, Instituto Ter Fé de Noé, que coisa linda que fizeram aqui, pessoal, é pertinho, tá, pesquisa aí, ó, Instituto Ter Fé de Noé, pra vocês terem ideia, que localização boa, tá, Ana Dias, distrito aqui de Itariri, pra vocês terem ideia, gente, vamos lá, até o centro de Peruíbe, o centro comercial de Peruíbe, nove quilômetros, você vê que é pertinho, já vendemos chácara aqui nessa região, muito bom, tá, e aqui é legal que é um condomínio, é fechado, é seguro, tá, cem reais por mês, tem direito aqui a cortar grama, né, aqui já tem a outra parte aqui também que faz a divisa, né, do outro lado já é outro morador aqui, ele é morador, ah, legal também, gente, ele tá vendendo esse imóvel aqui, aqui, mas ele vai ficar aqui, tá, ele tem dois aqui, ele colocou esse pra vender, ele não quer sair daqui, ele é muito gostoso, muito bom, ele falou, paz, sossego, então ele vai vender esse daqui, mas vai ficar dentro do condomínio, eu vou mostrar o lago pra vocês, eu vou dar uma volta aqui depois, tá, eu mostro o caminho, tem mais imagens de drone, tá aqui o chalé, depois eu vou mostrar, vou dar a volta aqui pra vocês terem ideia, tem a caixa d'água aqui pessoal de mil litros, tá, a água é do condomínio, não paga a água, tá, porque tem muita água aqui, ele fez isso aqui pessoal, pra poder armazenar, aqui ó, cercado também, e aqui a parte de trás do chalé, ó, você tem aqui a máquina de lavar, o tanque, né, muito legal, o primeiro aí que a Demais tá filmando, gente, é, a gente nunca pegou um chalé pra vender, né, muito interessante, viu, esse muro aqui é dele, que eu vou mostrar a parte de baixo, porque que ele fez esse muro, ele tem um pitbull, e ele tem outros cachorrinhos pequenos aqui pessoal, então ele não quer deixar perigoso, né, então a parte de baixo aqui eu já vou mostrar, mas esse muro aqui é do dele, tá, tem o portão, tem a tranca ali, tem essa escada, ali é a área gourmet, legal, gente, muito bom, tá, é, depois vocês pesquisam aí, legal, eu gostei da região aqui, muito boa, é uma região de banana, né, era fazenda de banana, a área aqui é muito grande, tem muito verde ainda, aquilo que eu falei, e é pra preservar, né, esse é o contato, né, gente, tá aqui, ó, aqui da área gourmet, eu vou dar uma volta aqui, lá embaixo tem estrutura pra você construir, lá tá o pitbull dele, tá, eu já vou descer lá e eu mostro também, tem estrutura pra construir, pra levantar, pra vocês ter ideia, vai até aquele portão ali que vai dar os 800 metros de terreno, tá, 804 metros, tá marcando aqui 804 metros de escritura, né, de terreno e 130 metros de área construída, ó, dei a volta aqui atrás da área gourmet, ó, a parte de cima lá, né, aqui tem um tanque, aqui tem lá um lavabo, tá na área gourmet, né, gente, é, vai usar aqui, ó, tá aqui, ó, bem prontinho, tudo acabadinho, né, com revestimento, tá aí o pequenininho deles fugiu aqui, ó, madeiramento, o forro de madeira, né, ó, grafiado, revestimento, então aqui você tem um banheiro pra quem tá nessa área gourmet, muito bom, viu gente, paz, sossego, tranquilidade, olha que madeiramento bom que você tem aqui, madeira, telha romana, né, piso, piso muito bonito, antiderrapante, e a área gourmet dele aqui é muito boa, ó, olha que madeira linda aquele que fez aqui, que é um grafiato, né, tem uma mesa aqui de granito, e olha a posição que você tem aqui, gente, é um refogo muito bom, né, e pertinho, ó, tem moradores aqui de Itanhaém, tem moradores, moradores não, pessoal, é, pessoal de Veranei, né, fim de, é, Praia Grande, Santos, no interior, Itanhaém, aqui é assim, pessoal, chegou sexta-feira, o pessoal vem pra cá, ó, cantoneira, revestimento, aqui você tem, a churrasqueira 3 e 1, que é churrasqueira, o forno aí pra pão, e você tem o fogão a lenha, tá, aqui também, pessoal, ele colocou um fogão industrial, e olha que bonita essa área aqui, ó, tudo coisa boa, tá, parte elétrica e tudo nova, tomada tudo padrão novo, aqui é madeira também, ó, fica até o fim, tá, tem imagem de drone, tem imagem da nossa chegada, da rodovia, pertinho aqui de Itanhaém também, né, vale lembrar, pessoal, desse, desse, desse chalé aqui em condomínio, até o centro de Peruíbe, as praias, nove quilômetros, desse chalé aqui até a rodovia aqui, 600 metros, então a localização, até a cidadezinha aqui de Anadias, que é bonita, é uma cidade, é o interior, pessoal, tá vendo aqui, agora vou mostrar a parte de baixo, baixo, ó, tudo trancado aqui, porta aqui é tudo em madeira, porque, pessoal, aqui fica o pitbull dele, e todinha essa área aqui faz parte, tá, ó, o muro com telhas comieira, bastante contato aqui com a natureza, pessoal, gostou, a gente, uma visita, viu, não sei que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, ó, tudo cercado, ó, bacana, gostoso, falta mostrar o chalé ainda, tá, vamos terminar essa parte aqui, aí eu já vou mostrar o chalé pra vocês lá, deu pra entender, né, pessoal, ele tá vendendo, ele vai ficar aqui, tá, ele tem outro aqui, ele vai vender esse, né, ó, tudo com arame bom aqui, né, o lago tem peixe, tem tilápia, tem carpa, tudo faz parte aqui, ó, que legal, pessoal, ele me levou aqui nesse Instituto Ter Fé de Noé, você vai ver que coisa linda que nem, tem gente que conhece já, eu não conhecia, né, nem sabia que tinha que ir na Baixada, no litoral, mas pesquisa aí, pra vocês terem uma ideia, né, é contato com a natureza, é uma terapia, né, pesquisa pra vocês verem aí, quem conhece vai saber, é uma excelente localização, está do lado, tá vendo, tudo isso daqui faz parte, tá, aqui tem um portão, portão, o portão é dele, lá é uma rua, já faz parte de, é, já é outra casa, tá, e há outros moradores, ó, a dele é na parte de cima, é tudo cercado, aqui vai dar os seus 800 metros, ó, vou mostrar aqui, ó, aqui ele falou pra mim, Alex, tem estrutura pra você levantar, se quiser, tá vendo, a divisão tá aqui, tá aí o Pitbull, ó, tá vendo, a divisão tá aqui, ó, então tem estrutura pra você levantar, pessoal, o Anadias aqui, tá, distrito aqui de Itariri, cidade muito boa, gostoso mesmo, tá, fica até o fim aí, vai ter imagem de drone, tem imagem passando pela cidade aqui, vai ser um vídeo muito extenso, né, mas vale a pena, eu entro pela cidade, eu mostro a cidade de Anadias, eu mostro a minha chegada aqui, tá, bacana, vale a pena, agora eu vou mostrar, ó, banana, carregadinho, região da banana, né, e a localização, aquilo que eu falo, ó, rodovias tudo boas, 600 metros, é estrada da banana, aí você passa por dentro da cidade de Anadias, que é pequena também, né, aí você já tá na Padre Manuel da Nóbrega, pesqueiro, três irmãos tem aqui, é bem conhecido, ó, uma mão você tem ali, agora eu vou mostrar o chalé pra vocês terem uma ideia ali, ó, tá vendo, ó, então você chegou aqui, você fechou, que a câmera deu uma travada aqui, olha que beleza, ó, tudo com calha, madeiramento, telha romana, piso pintado, piso antiderrapante, bonito, viu gente, par de cima, contato aí com a natureza, né, tá aí que tá fechando ali para o pitbull, e aqui agora, pessoal, tudo com madeira à parte aqui, entrada, né, soleira aqui em granito, piso bonito, e aí, pessoal, ó, bem diferente, né, tudo com madeira, as laterais brancas aqui, ó, aquele forro PVC, legal, gostei, aqui você tem a sala, o banheiro e a cozinha, vai dar aproximadamente, é uns 60 metros, 50, 60 metros, ó, um grafiato aqui, ó, aqui é o PVC, né, a escada, a escritorinha dele aqui, ó, e aqui você tem a cozinha, ó, ó, tudo com madeira, revestimento, a parte de cima aqui é madeira, né, a pia, aqui, ó, você, tomara tudo padrão novo, tá, parte elétrica, tudo nova, o banheiro já é laje, né, olha aí, ó, o banheiro aqui já é laje, o piso é o mesmo, né, revestimento aí, tem a metade, aqui você tem uma escada, até a escada aqui é bonita, viu, uma textura, né, ó, vamos conhecer a parte de cima, tá ali o proprietário, ó, madeiramento, tudo coisa boa, invernizado, tá, pra vida toda também, né, olha que bonita a parte de cima aqui, tirou esse guarda-roupinha aqui, pega uma claridade boa, né, ficou bom, pessoal, ficou bem clarinho, né, fica do branco aqui, e bem diferente, e aqui tá a cama de casal, ó, casal, né, tá aí, pessoal, madeira, olha que legal aqui, ó, tem um vitro que você abriu, gente, ó, olha o contato que você tem aqui, contato com a natureza, viu, condomínio fechado, então é bem seguro, agora eu vou descer aqui, vou dar uma volta aqui, vou até o lago, vou dar uma saída aqui, pra vocês terem ideia, pessoal, gostou aí, a gente tem uma visita, tá, sei que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, e é diferente, gente, chalé em condomínio fechado, Ana Dias, pertinho aqui do centro de Peruíbe, nove quilômetros, distrito aqui de Itariri, pertinho aqui, pessoal, do Pesqueiro Três de Mão, e pesquisa aí, que coisa linda isso daqui, gente, que fizeram, Instituto Ter Fé de Noé, só pra vocês terem ideia, tá, vamos lá? Pessoal, tá aí o Rick, tá o proprietário, mostrar aqui pra vocês agora, aqui é a nossa entrada, tá vendo, olha que gostoso, só que eu entrei pelo outro portão, tá o certo, eu vou até o fim lá, eu vou entrar pelo outro portão aqui, que é mais perto, né, mas eu comecei aqui, só pra vocês terem uma ideia, ao lado aqui, à esquerda, é os dois lagos, né, o dono do condomínio, pessoal, mora aqui também, lá do direito, é muito contábil, a imagem de drone não vai ter muita coisa, pessoal, porque, é, tem muito, muito fechado, né, muito verde, mas olha que lindo que você tem aqui, gente, e é bom que é tudo pertinho, né, bem localizado, e é bom que você tem aqui, é bom que você tem aqui, look at me sometimes, like all you want to do is run, hear me out, hear me out, it's all the things you never showed, there are... tá vendo aí pessoal, tem casa, aqui já é outro chalé, tá, o dele tá lá na esquerda aqui, ó, onde tá a caminhonete dele, vocês viram no começo do vídeo, né, é casa, tem muito, ah, tem um, um, um rapaz aqui, que vai fazer uma casa contêiner também, legal, bem diferente, né, tá vendo, ó, o portão dele tá lá na frente, ó, ó, vou descer com vocês aqui, aí tem imagem também, ó, outra casa aqui também, tá vendo, gostoso, viu, aí a esquerda aqui, o carro não desce, tá, eu vou descer a pé aqui depois, que já é outra, outras casas ali na parte de baixo, tá aí, ó, portão automático, né, aqui pessoal, você saiu aqui, entrou à esquerda, 600 metros, já tá na estrada do Bananal, tudo pavimentado, e na cidade de Anadias também, mercadinho, padaria, né, escola, e aqui já tá imagem de drone, tá vendo, gente, é muito fechado, mas é lindo, gente, muito bonito, tá, a gente não pode abaixar também, por causa do, das árvores, né, mas tá ali, ó, tá o carro dele, tá eu e o Henrique, se humano, ali, ó, o carro tá ali, né, aí pega tudo isso daí, que vai dar os 800 e, tá vendo, tudo dele aqui, ó, faz parte, 804 metros aí de terreno, você vê que é bem fechado, né, vou mostrar o lago ali pra vocês também, ali já é plantação de banana, né, mas olha que lindo, ó, aquela chácara com piscina ali, tá no canal da Demais, viu, gente, se tiver interesse, só chama aí também, tá, tá no canal da Demais Imóveis, a venda, tá vendo, bem localizado, ó, tudo cercado, vamos ver se eu consigo mostrar pra você o Instituto Ter Fé de Noé, que bacana, gente, nem parece que tem aqui, tudo banana, esse verde mais clarinho aí, né, é lá, pessoal, ó, aquele redondo ali, tá vendo, tem uma construção, depois vocês pesquisam aí, tudo pertinho, a maioria aqui é moradores, né, tem cachoeira, vamos ver se eu consigo mostrar aqui a rodovia e a cidade de Anadias, ali já é a rodovia, a estrada da banana, né, e aqui já é a cidade de Anadias, passando a cidade aqui, já é a padre Manuel da Nóbrega, tá vendo, gente, até essa rodovia aí, da chácara, até essa rodovia, 600 metros, aí você atravessa aqui, passa pela cidade, e já tá na, se você pegar a esquerda, você vai pra Itariri, se você pegar a direita, você volta pra Peruíbe, essa estrada aqui do banana, banana, nove quilômetros, você já tá no centro de Peruíbe, tá aí, ó, olha aí, que bacana, bem pequenininha a cidade também, aqui, ó, eu fiz aquele trajeto de carro, né, agora eu vou fazer de a pé aqui, pra vocês terem uma ideia, vem com o carro, comecei lá, a trilha é pertinho aqui, então é esse portão que vai usar, a trilha é pertinho, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que faz tudo parte aqui do condomínio Só que o portão deles É esse daqui Agora pessoal eu vou mostrar O lago Pra vocês terem uma ideia Que bonito O chalé dele está aqui Estou voltando Descendo aqui E é isso aí pessoal Pra finalizar o vídeo Tá aí o lago Tem esse lago aqui E tem um outro lago ali também Tá vendo esse canalzinho aqui Água 24 horas Essa ponte aqui dá acesso a outra rua A água desce aqui Aquela água que eu mostrei Na parte de cima Bambu tem bastante aqui Olha aí Pessoal Agenda uma visita Em si Se estiver ocupado Chama Tem que agendar com eles aqui Pra poder entrar Tá aí ó Tem peixe Tem tilápia Tem bastante tilápia Tilápia Tem carpa né Como eu falei Carpa capim E tem também traíra Tem dois aqui Bati aqui na câmera Tá bom pessoal Mais um vídeo Vida demais imóveis Gostou Agenda uma visita Sei que não é inscrito Se inscreva Compartilhe Comente Vamos lá pessoal Chácara Condomínio fechado Chalé né Condomínio fechado Chalé O terreno Com 804 metros De terreno 130 metros De área construída 100 reais De condomínio Água Luz Pertinho aqui Do centro de Peruíbe Ana Dias Pertinho aqui O Instituto Terfé de Noel Pra vocês pesquisam Perto da Estrada do Bananal Aqui Tudo de bom Gente Paz Sossego Tranquilidade É aqui Tá bom gente Obrigado Pela paciência Obrigado pela paciência E fica aí Até o fim Até mais Valeu Tchau 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 Tchau